Sétima Efaíslo, direto de São Lourenço do Oeste, oferecimento Secred Iguaçu, sempre apoiando os eventos que fortalecem a nossa gente, porque afinal não é só dinheiro, é ter com quem contar. Muito boa tarde, estamos começando o quarto e último dia de Sétima Efaíslo em São Lourenço Sudoeste, estamos ao vivo, assim como estivemos desde quinta-feira contando todos os fatos, movimentando as informações, aproximando esta grande feira, este mega evento da nossa audiência para todo o Sudoeste do Paraná, através da TV Sudoeste, para o Oeste de Santa Catarina e também pela internet, mundo afora, pelos canais oficiais que a rede Selenauta de Comunicação tem. Assim, neste quarto dia, neste domingo ensolarado, com algumas chuvas, inclusive, em toda a nossa grande região, a gente percebe que chove, que também ameniza um pouquinho esse calor que a gente percebe que já durante toda a semana, esse final de semana, de fato, acontecia. A partir desse momento, a gente passa a contar tudo, portanto, desta Efaíslo, desta sétima edição, fazendo já no espírito de avaliação, contando aquilo que, de fato, superou as expectativas, talvez sim, e com certeza sim, em número de público, em número de negócios, a gente passa a contar, portanto, a partir deste momento, aqui pela sétima edição da Efaíslo, na TV Sudoeste. Claro, contando, e já um desfile de autoridades, de pessoas que fazem com que isso seja possível, no oferecimento do Cicrede Iguaçu, que valoriza esses grandes eventos, que faz com que, de fato, se transforme e melhore o desenvolvimento econômico e social das pessoas que aqui vivem. Para começarmos esta edição do programa especial da Sétima Efaíslo, agradecendo aqui a toda a nossa equipe que faz isso possível, fazendo realmente que isso aconteça e chegue até a sua casa. Prefeito Agostinho Menegate, obrigado por vir ao programa, já com o sentimento de avaliação, prefeito? Já com o sentimento de avaliação, porque o sentimento assim de gratidão, dá para se dizer, porque tudo correu da melhor forma possível, São Pedro nos ajudou, né? Então, vocês podem ver aí, todos os expositores muito contentes, conversava com vários expositores muito contentes, muito felizes, porque realizaram bons negócios, né? A casa lotou, o show lotou, então, estou muito, 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 muito feliz. Isso aqui é a nossa população, aqui de São Lourenço, o sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, mereciam, especialmente os lorencianos, com todo respeito, mereciam uma festa dessa grandeza. O que tinha de gente ontem, prefeito? É, realmente, ontem passou mais de 30 mil pessoas que nós contabilizamos na portaria. Então, isso aí é gratificante, é muito gratificante, o público veio, lotou, o nosso centro de eventos ficou pequeno, já temos que pensar num novo, num espaço um pouco maior, porque deixamos de colocar 40, 50 expositores a mais. E também o espaço pro público, pros shows, também ficou pequeno. Vamos, já vamos pensar futuramente, pra que, pra ampliar, então, esses espaços. Que coisa boa. Prefeito, sentimento seu é de gratidão, é de dever cumprido. Como é que o senhor avalia essa feira junto com a sua equipe? Eu posso dizer assim a todos, com todo respeito aos ex-prefeitos que fizeram essa, que tiveram oportunidade de realizar essas feiras, mas essa foi a melhor feira de todas elas. Conversava com o pessoal, o maior público, então, o sentimento é de gratidão mesmo. Missão cumprida, missão cumprida com os lourencianos, com o comércio, com a indústria, com os prestadores de serviços aqui do nosso município e com a nossa comunidade, é lógico, né, que nós oferecemos, então, esses grandes shows a nossa população. Que coisa boa, prefeito. Fica claro aquele gostinho de quero mais, mas encerrando a feira, os olhares ficam atentos também, é aquilo que segue na rotina normal. Sua expectativa é boa pro ano, prefeito, no ano um pouco atípico também, algumas coisas têm que ser feitas já, né? Exatamente. Amanhã mesmo, já embarco pra Brasília, por exemplo, vou atrás de recursos que abrem as emendas lá em Brasília, já estou lá, quando é meia noite, uma hora da manhã, já estou lá em Brasília, pra terça-feira, juntamente com quatro, cinco vereadores, correr atrás dos recursos, pra trazer pro nosso município, pra continuar investindo aqui em São Lourenço do Oeste, porque a nossa cidade é uma cidade pujante, que está crescendo, se desenvolvendo, como vocês viram aí, então, o que que o gestor público tem que fazer? Tem que fazer aquilo que a população perde, aquilo que os nossos empresários, aquilo que o nosso comércio, que a nossa indústria, que o nosso prestador de serviços precisa, então a gente tem a obrigação de dar a eles. Só pra gente falar um pouquinho pra quem está em casa, são 110 expositores aqui presentes, prefeito fez um esforço enorme, veio rapidinho participar do programa, porque vai passar de estande em estande agora, prefeito? Vamos passar de estande, entregando uma lembrancinha a todos os expositores, né? E agradecendo pela participação que esses expositores tiveram aqui juntamente conosco nessa sétima fazenda. Agradecer a CIS, a Associação Comercial, que nos ajudou muito. A CIS é uma parceira de coração mesmo, que toca a nossa indústria, o nosso comércio em São Lourenço do Oeste, juntamente com o apoio da CDL. Todas as pessoas envolvidas, toda a comunidade que se envolveu. Então, isso é gratificante pra nós, que estamos à frente da administração municipal. Parabéns, prefeito. Muito obrigado, e obrigado pela presença de vocês aqui em São Lourenço do Oeste, de levar tudo aquilo que tem de melhor, mostrando pra população o que nós temos de bom aqui no município de São Lourenço do Oeste. Prefeito de São Lourenço do Oeste, Agostinho Menegate, falando com a gente aqui no programa, aqui do cenário que montamos no estúdio ao vivo, que conta a história da sétima e faísmo. Tudo aquilo que é tendência, aquilo que é novidade, é tecnologia, a gente conta pra você. Estamos contando, aliás, desde quinta-feira aqui pela TV Sudoeste, direto do Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Falando em contar histórias, Denis Boito, é parte desta história da EFAísmo, porque já esteve como presidente da Silveira, presidente da CCO também, Denis. Você sabe mais do que ninguém dessa força e dessa responsabilidade de fazer uma feira dessa, Denis. Tudo bem, Jonas, prazer estar aqui com vocês. De fato, né, eu comentava anteriormente com o prefeito que literalmente consolidada a EFAísmo. Eu tive o privilégio de estar presidente da Associação Empresarial em dois mil e vinte e vinte e um. É, organizamos a sexta EFAísmo, onde capitaniei a equipe aí da CISLO e CDL, é, juntamente com a Prefeitura Municipal. Então, é uma alegria ver consolidada a feira ainda maior. A gente, com o passar do tempo, é, vai melhorando os processos. Então, muito feliz pela feira estar definitivamente consolidada e na nossa região. Enquanto empresário, você também tem esse outro lado, de saber, é importante que se tenha um evento desse. O empresário, isso é magnífico, Denis, o que que você avalia nisso? Assim, Jonas, é, só comentando, né, que eu fui o vigésimo presidente da CISLO. É, então, hoje nós temos, é, os, o Conselho Superior da, da CISLO, sempre o ex-presidente assume. Dos vinte, vinte e um, agora que o Fernando deixou, deixou a presidência, então, ele está à frente aí do Conselho Superior. Nós temos em torno de catorze, quinze ex-presidentes sempre participando. Então, fortalece a entidade e faz com que a gente consiga, através desses eventos, divulgar a nossa cidade, a nossa marca, enfim, as nossas empresas. São Lourenço, você sabe, é uma referência para a nossa região, é uma cidade pujante, empresas sérias. Então, a gente fica bastante contente de ter participado dessa retomada aí de país, e sucesso aí, como podemos perceber nessa semana. E essa questão de Conselho Superior em associações é algo que a gente não vê com muita frequência, né, Denis? É, é comum a gente ver assim, o presidente passa e se desliga da entidade. Isso. E aí você veja que eu sou um ex-presidente, apesar de não estar envolvido na comissão aqui de, de, de organização da feira, mas estou participando como outros ex-presidentes também estão aí. Isso tá, fortalece o, o atual presidente, quem está à frente. Então, é um grupo que tá sempre pensando embora. Passei pela entidade, mas permaneço dando sugestões pelas experiências do, do que a gente tem de positivo e também de negativo pra ir corrigindo no percurso. O que deixa bem claro de que é o, o, a missão é o bem comum de todos os empresários, né, Denis? É, aquela máxima que, que a gente fala, né, que juntos somos mais fortes aqui, a gente realmente tem na prática, né, os empresários, você veja a nossa entidade aí, tem mais de 700 associados pra uma cidade de 25 mil habitantes, assim, um número bastante expressivo. Então, de fato, aqui nós somos fortes graças a esse espírito empreendedor do Lourenciano. Denis, que alegria em revê-lo, irmão. Bom trabalho, viu? Parabéns. Bom trabalho pra vocês, uma alegria vocês estarem aí na, na feira também, né? Muito bacana. Denis Boito, empresário, também ex-presidente, agora faz parte do Conselho Superior da CISLO e a gente segue ao vivo, direto da, do Centro de Eventos de São Lourenço do Oeste, contando a sétima edição da EFAESLO. E aí, pra que possamos estar aqui com toda a nossa equipe, levando até você as emoções e a história da EFAESLO, nós temos os nossos parceiros. E depois do programa de, desta, deste sábado, eu dei um pulinho lá no estande da Loz e o pessoal falou, Jonas, este domingo vai ser incrível e está sendo incrível, porque agora há pouco eu estive lá e presenciei de perto. Pode pôr aí, Ricardo, minha participação, direto da Loz Tecnologia, aqui no Centro de Eventos. Eu sigo o meu giro direto dos estandes que aqui estão na sétima EFAESLO. Já viu essa JBL aqui? É claro que é na Loz Tecnologia. Eu falei a semana inteira, desde quinta, da linha completa da JBL que você encontra na Loz, com qualidade, garantia, preço baixo, bom atendimento e muito mais que você fica sabendo comigo agora, com a Ellen e também com a Sara. A gente fala com as duas, porque a Ellen está em Pato Branco, a Sara cuida em São Lourenço, mas tem lá em Francisco Beltrão. Alô, Francisco Beltrão, também tem Loz tecnologia e pode desfrutar de tudo isso. Mas hoje, que é dominão, é o último dia de EFAESLO, você vai ter diferentes preços, vai ter uma promoção de loucura. Eu acho que bateu a louca tanto na Sara, tanto quanto na Ellen, para fazer o que elas estão fazendo nesse domingo. Mas daqui a pouco eu conto. Eu gostaria antes, Ellen, de falar um pouquinho sobre dessa experiência, de vocês estarem aqui na EFAESLO, acreditar neste evento e receber tanta gente para conhecer um pouquinho mais da Loz tecnologia, que é uma família que desenvolve, que realiza sonho e faz com que as pessoas realmente possam ter aí lá na sua casa o que sempre sonharam. Como é que está sendo essa experiência, Ellen? Está sendo ótimo, nós estamos muito felizes porque o povo está vindo visitar nós, a região toda, né? Então, nós aguardamos todos vocês aqui no nosso stand e aguardem porque vai ter uma promoção surpresa. Não conta ainda, segura. Sara, São Lourenço já conta com a Loz. A gente esteve antes da feira, juntamente com a Ivete lá na Loz, e o pessoal não conseguia atender a gente porque gostam da Loz. Como é que está sendo receber o carinho de São Lourenço do Enche, Sara? Olha, está sendo muito bom. O povo lourenciano abraçou a Loz desde que viemos para cá. Todo mundo acreditou na nossa loja e a gente conquistou vários clientes fiéis e também amigos. Estamos muito felizes de estar presentes nesse evento da cidade. Alguém talvez está assistindo a gente agora. Está bom, Jonas. Falou da JBL, mas o que mais que tem na Loz? Ah, na Loz tem Xiaomi, tem toda a linha de iPhone, a linha de acessório, gamer, JBL, como você já falou também, e toda a linha também da Stanley. Temos a pronta entrega aqui na Loz. Para este domingo, Ellen, fechando a segunda-feira. O que vocês estão preparando aí? Pensa bem, viu? Então, o patrão não sabe, mas nós vamos soltar uma promoção especial que não vai encontrar amanhã na segunda-feira, tá? Só aqui no stand, quem viu nos visitar vai levar um preço do iPhone, quase preço de Xiaomi, né, Sara? Então, aproveita. Como é que fica a saber? Tem que vir aqui no stand, Sara? Então, se você quer ficar ligadinho no nosso Instagram também, vamos estar postando lá. A cada uma hora, uma promoção imperdível. Uma peça, uma unidade com aquele único preço. Então, mas é uma peça só. Fica ligadinho e vem aqui participar com nós. Ou seja, qual é o Instagram da Loz? É arroba Loz Tecnologia SLO. Que beleza, fica ligadinho, vai lançar uma unidade de iPhone por um preço nunca visto antes, tem que chegar correndo. Isso aí, manda mensagem, manda o pix e vem buscar. Que beleza. Sara, obrigado, bom trabalho, viu? Obrigada a vocês. Parabéns pelo trabalho, Ellen. Alegria em vê-la e que bom que a Loz Tecnologia está com a gente, acreditando em São Lourenço Sudoeste, acreditando no trabalho da TV Sudoeste e não faz uma promoção dessa sem o saber, viu? Então, fica ligada, aproveita e que é a promoção relâmpago. Abraço, tudo de bom, viu? Um abração pra todos. Corre pra Loz que tá todo mundo aproveitando. Eu falei que vou levar uma JBL, porque eu não vou deixar vizinho mais dormir, não. Uma dessa é pra aproveitar mesmo, é só na loz. A tecnologia recebendo a gente com tanto carinho. Dezessete horas e quarenta e quatro minutos, nós falamos ao vivo, direto de São Lourenço Sudoeste, com o programa especial de EFAIS, do Viva com a gente, esta experiência. Comigo está William Pederset. William, é multifunção, William. Agora não no São Lourenço também? É isso aí, Jonas. Boa tarde. Satisfação tá aqui na sua presença mais uma vez. Satisfação revê-lo, inclusive. Exato, estamos hoje aí à frente do curso de administração do ONU Chapertó, da posição do professor. Estamos aí pra conversar a respeito disso. Como é que tá sendo o trabalho da ONU São Lourenço? Uma universidade consolidada e cada vez maior, né, William? Sim, de fato. A ONU, ela tem desconsolidado o mercado já de longa data, está aqui em São Lourenço Sudoeste aí há mais de vinte anos. Eu tive a oportunidade de me graduar na ONU, né, lá atrás, em dois mil e sete ainda, no curso de administração. Segui na carreira, é, há pouco tempo cumpri aí o mestrado e já tô entrando aí também num doutorado pra poder proporcionar mais conhecimento pros alunos também, né? A gente tem um trabalho muito firme, muito voltado pra prática, pra trazer experiências novas, né, pros acadêmicos e é necessário que a gente continue se qualificando. É isso aí e transforma vidas, garante futuro estudar, hein, William? Perfeito, exatamente, exatamente. A instituição no Chapecó, na essência dela, basicamente, ela tá voltada pra isso que você falou, transformar a vida das pessoas, né? E durante a feira a gente falava sobre a possibilidade de estudar de graça, ou seja, não tem mais desculpa pra isso, William. Então, exato, esse projeto aí da Universidade Gratuita, esse programa, na verdade, é algo muito bacana, porque ele traz a possibilidade do acesso gratuito, cem por cento integral, a qualquer curso da UNO Chapecó, das universidades comunitárias como um todo, né? Então, essa iniciativa do governo do estado é algo inédito a nível do Brasil e algo que proporciona para a comunidade catarinense o acesso ao ensino superior de qualidade e gratuito. E a UNO Chapecó está em seguida nesse contexto, oferecendo todos os seus cursos de forma gratuita, sem custo nenhum, sem pegadinhas, sem letras miúdas lá no contrato, nem nada disso. Que coisa boa pra gente concluir, agradecendo muito por vir ao programa, William. Dá tempo de fazer inscrição, vestibular, né? Dá, dá, nós estamos com o stand aqui na feira, e mesmo que porventura não dê hoje, nós estamos disponíveis aí nas redes sociais, nos nossos contatos, na nossa sede aqui em São Lourenço, no nosso campus, os nossos contatos estão disponíveis nas redes, né? Uno convido a todos aí pra que façam parte, acessem e se inscrevam. Estudar é uma coisa muito bacana, ainda mais foi de graça. Que coisa boa, William. Prazer em rever, irmão. Bom trabalho, viu? Prazer em ver, igualmente. William Pederset, da UNO São Lourenço, falando com a gente ao vivo aqui no programa da sétima e faísmo especial da TV Sudoeste. Pode pôr pra gente aí, Ricardo, se possível, o VT da SL Móveis, porque a gente tá presente aqui no stand, montado, exclusivo pela SL, com o conforto, com a qualidade e com a garantia de uma empresa que tem tradição em oferecer um bom, um bom atendimento e garantia. Quem é cliente da SL nas dez lojas espalhadas pelo oeste de Santa Catarina e também pelo sudoeste do Paraná conhece e confia na tradição da SL Móveis em São Lourenço do Oeste, também em Francisco Beltrão, em Pato Branco, em Palmas, em Campo Herê. E aí vai, viu? SL pra você economizar também em dois vizinhos. Um abraço à equipe da SL que daqui a pouquinho vem bater um papo com a gente. Doutor Guilherme Negrão, delegado regional. Isso. Tá tudo certo, delegado regional. Pro paranaense, pro sudoeste do Paraná vai entender o cargo do doutor Guilherme. Pro sudoeste é delegado chefe da SDP e aqui é delegado regional, doutor. Como é que vai a nossa região, doutor? Olha, estamos trabalhando bastante, né? Acho que os senhores têm acompanhado aí da mídia, né? Vocês acompanham diariamente o trabalho policial. Vocês sabem que é incessante e de outurno, né? E aqui no oeste de Santa Catarina, que também pega ali o sudoeste do Paraná, trabalhamos conjuntamente com a Polícia Civil do Paraná. Sexta-feira, por exemplo, fizemos uma ação com resultado exitoso em Pato Branco. Trabalhamos também muito com a Polícia Militar. Enfim, não raramente fizemos ações conjuntas, né? Porque o crime, na verdade, não tem fronteira, né? Os estados têm, os municípios têm, mas o crime não tem, né? O criminoso, ele atua no Paraná, ele atua em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E nós, tanto em termos de região sul, quanto a nível de Brasil, se for preciso nossa intervenção, estamos aí pra servir à frente da segurança pública. Essa parceria entre forças de segurança, civil, militar e até de estados vizinhos, que é o nosso caso, na região de fronteira, tem ficado cada vez mais forte, doutor? Tem ficado cada vez mais forte. Tem ficado cada vez mais forte porque, como eu acabei de dizer, né? O crime não tem fronteira, né? E máximo, se a gente considerar que nós estamos na região da Argentina e Paraguai e que é muito próximo aos estados. A região sul, né? Salvo engano, a menor região do Brasil. Então, essas ações integradas, esse contato com as outras forças de segurança dos outros estados, elas vêm se intensificando cada vez mais na medida em que, ao passo em que a criminalidade evolui, nós devemos evoluir de igual modo, porque devemos debelar o criminoso, as organizações criminosas. Então, é nesse passo que as forças de segurança pública se unem em prol da coletividade, né? De prestar o serviço de segurança pública, que é servir e proteger. Que coisa boa. Pra quem tá em casa acompanhando a área de atuação da sua delegacia regional, vai até onde, doutor? Ok. A 28ª Delegacia Regional de Polícia Civil, da qual eu estou, delegado regional, né? Atua em 15 municípios, tá bem? São 15 municípios divididos em 4 comarcas. É um pouco... É extensa, é uma região grande. É, um pouco volumoso, um pouco corrido, mas estamos aí, como disse pra você aí, trabalhando diuturnamente pra entregar aí a prestação do nosso serviço, nosso trabalho. Somente pra gente concluir, agradecendo imensamente por atender o nosso pedido e vir aqui, doutor, falar com a gente, fazer impressões para o ano de 2024 e o reforço pra população entender de que a Polícia Civil é uma parceira e que pode ajudar também no dia a dia. Com certeza. Então, assim, ó... Inclusive, é muito interessante essa colocação que você fez agora, mencionando acerca da sociedade. A sociedade deve participar da segurança pública, né? A Constituição Federal é clara quando diz que é dever e responsabilidade de todos, né? É claro que as forças de segurança pública são as forças formalmente instituídas no combate, mas a sociedade muito pode colaborar. Então, qual que é a mensagem que eu posso deixar pra sociedade? Pra que participem mais da segurança pública, pra que cheguem mais próximos das instituições, das forças de segurança pública, para que participem de... Por exemplo, eu não sei como é que funciona no Empato Branco, mas aqui em Santa Catarina nós temos a rede de vizinhos por parte da Polícia Militar, nós temos o Consegue, que reúne as forças de segurança pública. A Polícia Civil também faz um trabalho muito próximo da sociedade com líderes, de comunidades. Então, o que que a gente faz esse pedido pra sociedade? Pra que participem mais ativamente, né? Pra que juntamente conosco também combata o crime. Porque não é só na casa do vizinho, né? Um dia pode chegar na sua casa e aí pra olhar e dizer, olha, eu já desconfiava, já passaram por aqui, mas aí você esperou ser vítima. Então, não deixa esse momento chegar. Previna antes. Coisa boa. Doutor, tá bem? Prazer, hein? Muito obrigado. Doutor, isso aí. Doutor Vilherme Negrão, delegado regional aqui para São Lourenço do Oeste. Edson, pode preparar pra gente um break aí, é um minuto e meio. A gente já volta ao vivo de São Lourenço do Oeste. O Cicrede inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicrede não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar. De jeito, maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicrede, vou no Brasil inteiro. Abra uma conta no Cicrede. mais que cartões. Créditos, investimentos. É ter com quem contar. Há mais de 20 anos, a Ampernet acredita no poder da tecnologia para conectar e aproximar pessoas. Somos muito mais que um provedor de internet, somos uma operadora, que hoje leva conectividade para mais de 35 cidades no Paraná e Santa Catarina. Somos internet, fixo e móvel. Somos hiper benefícios. Somos pioneirismo e inovação. Somos os mais de 300 colaboradores que atuam incansavelmente para garantir a sua conexão. Somos completa. Somos a Ampernet Telecom. Repórter Cidadão. Aqui os fatos marcantes do dia são vistos pela ótica da cidadania, enfocando deveres e direitos de todos. Repórter Cidadão. De segunda a sexta, logo após o Sudoeste Notícias 1ª edição. E aos sábados, às 12h30. Oferecimento. Super Polo, tudo de bom pra você. Pato Corte. Uma década de soluções para todas as obras. Fevereiro Laranja. Mês de conscientização e combate à leucemia. A leucemia é um câncer que afeta os glóbulos brancos. Sua principal característica é a formação de células doentes na medula óssea. Entre os sintomas estão palidez, cansaço e hemorragia. Com um diagnóstico precoce e um transplante de medula óssea, há tratamento. Procure um hemonúcleo. Ajude quem precisa. Seja um doador. Fevereiro Laranja. Apoio. Rede Selinalta. Estamos de volta ao vivo de São Lourenço do Oeste. Eu voltei na hora do cafezinho. É tradição, né? Desde quinta estamos com a parceria, com a gentileza da equipe da Milita em São Lourenço do Oeste. Que já é tradicional há tantos anos, adoçando a vida das pessoas e também com um cafezinho. O pessoal passa aqui no estande onde está a TV Sudoeste e fala, deixa eu tomar desse café que eu já conheço. Sei que é maravilhoso, é da Milita, por quem a gente agradece a tanta parceria, tanto carinho dispensado pela equipe da Milita que também nos atende aqui. Olha, com um golinho desse cafezinho, que eu falo de outro maravilhoso parceiro que eu conheço, me considero de casa, que é a Sicrete. Sicrete Iguaçu nos acompanha, acredita não somente na força da TV Sudoeste, mas na força da região, porque impulsiona a economia e fortalece. O dinheiro fica aqui, não é, Vanderlei? A quem a gente agradece por vir aqui ao programa, o Vanderlei é gerente da agência da Sicred em São Lourenço do Oeste. O que você está achando da feira? Conta para a gente um pouquinho desse trabalho que o Sicred desenvolve por aqui também, Vanderlei. Boa tarde, Jonas. A gente está muito feliz, muito feliz de participar da feira. É a primeira vez que o Sicred é patrocinador master da feira, mas estamos muito felizes mesmo. A nossa intenção aqui é fomentar o comércio, ajudar o comércio, ajudar a indústria. Afinal, se a indústria e o comércio vai bem, a gente também vai bem. A gente divulga a nossa marca também aqui. A nossa marca foi muito bem divulgada, inclusive, pelos nossos colaboradores associados, visitaram nossos estandes, não associados também. Mas como eu disse, a nossa maior, digamos assim, nossa maior intenção era divulgar a marca. Mas eu vou te falar, a gente fechou muitos negócios, cara, muitos negócios, consórcios, créditos, inclusive associados novos, aberturas de conta. Ou seja, a feira foi fantástica mesmo. A gente está muito feliz mesmo pela participação. E o trabalho que o Sicred oferece vai além de somente ter um banco. É como diz o slogan, é ter com quem contar. Ou seja, para o gerente da conta, o gerente da unidade, dar o suporte que ninguém dá, né, Vanderlei? Perfeito, você falou muito bem. A gente tem um atendimento fisital hoje. A gente tem o nosso atendimento físico na agência e o atendimento digital. Ou seja, se você quiser ir lá na agência e pegar um suporte para os nossos colaboradores, você vai ter suporte, você vai ter esse atendimento de cara a cara. Vai sentar, vai tomar um café, vai conversar. E o nosso gestor vai te direcionar melhor da forma possível que seja para você algo que te ajude financeiramente, economicamente. E temos também o nosso aplicativo, o internet banking, que você faz tudo o que você precisar nele. Então, assim, você vai escolher a sua forma de relacionamento. Eu trouxe aqui uns, se você me permite, uma forma aqui. Eu trouxe aqui também uns programas sociais que a gente participa até. Fiz a cola aqui. São vários programas sociais, sabe? Mas hoje o Cicred participa do União Faz a Vida, o programa União Faz a Vida. Cooperação na Ponta do Lápis, que a gente vai nas escolas, a gente dá uma aula de educação financeira para as crianças. E hoje em dia, a educação financeira acho que é muito importante. A gente não teve isso na nossa época e a gente precisa disso na nossa vida. Temos o Comitê Mulher, Comitê Jovem, que inclui as pessoas na sociedade, no cooperativismo. Programa Crescer, Programa Pertencer. E o Cicred na Comunidade também, que é uma coisa que a gente acha muito interessante. E é o carro-chefe nosso, é o Fundo Social. O Fundo Social, então, é um valor que a gente destina em cima do nosso resultado. A cooperativa fará o seu resultado no final de todo o exercício. E um percentual desse resultado volta para a sociedade, para as entidades sem fins lucrativos. Então, a gente tem um percentual desse resultado que a gente coloca na sociedade, nessas entidades sem fins lucrativos. Eu sou associado da Cicred Iguaçu. Eu sei que agora, início do ano, cai dinheirinho na conta. Exatamente. Então, a gente também tem essa parte da participação nos resultados. Então, além do Fundo Social, a gente tem participação nos resultados. Então, o associado que faz suas movimentações conosco, faz suas transações financeiras conosco, faz um seguro, faz um consórcio, enfim, crédito. O que você fizer conosco, o que você fizer, vai ter uma participaçãozinha, vai ter um retorno com participação nos resultados. A nossa participação nos resultados é ao final das assembleias. As assembleias terminam agora em fevereiro, todas elas. E em março, já, esse valorzinho vai estar para a conta. E você pode usar ele como você achar melhor. Na nossa cooperativa, foram resultados do ano passado, histórico, 103 milhões. Foram distribuídos 35 milhões, praticamente, para os associados. Então, é um valor bem expressivo. Manoelê, que prazer ser parceiro do Cicred, viu? Obrigado por apoiar a gente nisso. Ah, obrigado a vocês. Um prazer estar aqui também participando dessa entrevista. Olha, a gente é vizinho do Cicred. Estamos de frente, viu? Para o Cicred, que está com a gente, faz questão de valorizar aquilo que valoriza as pessoas, que fortalecem gente nossa. Um abraço à equipe da Cicred, o Renan, que também nos atendeu, aos presidentes, aos diretores, que realmente fazem com que isso seja possível. Um trabalho lindo que eu estava passeando aqui pela feira. Passei e chamou atenção. Associação de Pais e Amigos do Autista. Isso. Luciane, você é a presidente? Isso, sou presidente da associação. Estamos começando agora. É um projeto que já vem sendo sonhado desde dezembro de 2022, que foi a nossa primeira reunião com quem projetou, quem sonhou esse sonho, que foram duas enfermeiras que, na época, estavam a par no serviço, né? Recebendo essas mães com angústia, perdidas, então, que resolveram reunir a gente e nos ajudar a montar essa associação. O ano passado foi um ano que a gente foi, voltou na questão da burocracia, da formação, da associação, né? E em novembro saiu o nosso CNPJ. Então, agora a gente já está consolidada e estamos trabalhando agora, né? Nós temos um ano que não teremos recursos públicos que a gente não recebe, né? Então, é um ano que a gente vai trabalhar com a participação da comunidade, com doações, né? Vai ser um ano mais de ajuda da comunidade. Como é que está hoje em relação a políticas públicas? Eu me recordo que um tempo teve um trabalho muito forte, principalmente a nível federal, para reconhecer o autista, para saber que essas pessoas existem e precisam de uma assistência diferente, que até então não existia na saúde básica. Como é que está hoje, Luciane? A gente ainda está no caminho bem lento, né? Ainda são poucas... Não houve muita mudança ainda, vamos dizer assim, porque o autismo é algo que está sendo muito falado recentemente, né? Então, ainda é um caminho que está bem lento, está começando. Já há algumas leis, alguns direitos adquiridos, mas ainda estamos andando lentamente, né? Esperamos que isso mude, né? Como é que está o trabalho aqui na feira de vocês? A gente agradece de antemão a organização que já cedeu um espaço para nós. Estamos recebendo muita gente, estamos muito felizes, porque assim recebemos muitas pessoas com o intuito de saber, com o intuito de ajudar. Nós estamos com alguns produtos à venda também. Então, a gente está muito feliz com a receptiva do povo que está vindo para cá, que está visitando a gente. Você, como mãe, é mais amor? Como é que é isso? É muito amor. Eu digo que eles são extremamente amor. Eles são criaturinhas extremamente especiais, que eles não veem a maldade. Então, é uma luta que a gente faz de coração aberto, assim, por todas essas famílias também, porque eles merecem, né? Eles são anjos da nossa vida, né? Quem quiser ajudar a associação pode? Sim. Nós temos, por enquanto, a nossa conta no Instagram, né? Amaslo, underline, 2023, que é o nosso contato por hora. Em breve, nós teremos uma salinha também para atender e receber, mas por hora é lá. A gente divulga os meios de ajuda, de doação, enfim, por lá, pelo Instagram, daí. Legal. Lu, obrigado por vir ao programa. Muito obrigada. Parabéns por tanto amor, por tanto trabalho. Sim. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de tanta gente. Sim, muito obrigada pelo espaço. Ficamos ali à disposição de todo mundo que queira aprender um pouquinho sobre autismo. Esta é a Lanciane, da Associação de Pais e Amigos dos Autistas, que faz um trabalho belíssimo aqui em São Lourenço do Oeste e que é um exemplo, tenho certeza, que deve ser seguido. Um minuto apenas de break comercial e a gente já volta para falar com a Samara, da Câmara de Dirigentes Logistas, que apoia e faz uma união com a CISNO e com a Administração Pública para fazer este mega evento que superou todas as metas, todas as métricas que se imagina para esta edição. Um minuto apenas, é rapidinho e a gente já volta. O Cicrede inteiro fica te esperando, para te ver sorrindo, para te ver sonhando, aqui no Cicrede não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar, de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro, eu sou o Cicrede, vou no Brasil inteiro. Abra uma conta no Cicrede. É mais que cartões, créditos, investimentos, é ter com quem contar. Há mais de 20 anos, a Ampernet acredita no poder da tecnologia para conectar e aproximar pessoas. Somos muito mais que um provedor de internet, somos uma operadora, que hoje leva conectividade para mais de 35 cidades no Paraná e Santa Catarina. Somos internet fixo e móvel, somos hiper benefícios, somos pioneirismo e inovação. Somos os mais de 300 colaboradores que atuam incansavelmente para garantir a sua conexão. Somos completa, somos a Ampernet Telecom. Estamos de volta ao vivo de São Lourenço do Oeste, para bater um papo com a Samara e a senhora de quebra, bater um papo com o Bento e com o Benício também, Samara. Muito obrigado por vir ao programa. Como é que está sendo todo esse trabalho aí, Samara? Então, estamos tendo bastante trabalho. Assim, uma feira que superou bastante nossas expectativas. Nós tínhamos uma meta de pessoas e que ficou, eu acredito. Então, assim, é uma feira muito boa, quem está vindo só está elogiando tanto a organização, né, os expositores. Nós muito obrigados por todos que me aceitaram estar aqui e só temos a agradecer a todo mundo. Que bacana. E essa união da CDL e da CISLO funciona melhor assim, né? Acredito que sim. Trabalha sozinho, a gente procura fazer sempre os projetos juntos. E essa feira, a gente entra como apoiadora deles e da prefeitura, né? Eles são os realizadores da feira, mas deu super certo o apoio. Que bacana. Ontem a presidente da CDL estava aqui e eu perguntei para ela assim, presidente, é presidente de mulher na CISLO, presidente de mulher na CDL. Eu vi uma mulherada trabalhando na feira. Como é que está sendo todo esse trabalho assim, dessa maneira? Então, nós estamos aqui com bastante mulheres trabalhando, né? Eu assumi como diretora do comércio o ano passado, então hoje eu atendo o São Lourenço do Oeste como diretora do comércio, ajudando os nossos comerciantes, os nossos empresários, né? E sempre fazendo o melhor para a CDL. Que coisa boa, Samara. Obrigado por vir ao programa. Eu falei, a Samara, ela está com a barriga de gêmeos, como é? E está dando para trabalhar com essa galera aí? Tá, tá, tá. A gente dá um jeito, né? É o Bento e o Benício. O Bento e o Benício. São os primeiros filhos? Sim, são os primeiros. Gêmeos assim? De tacada já. Meu Deus, parabéns e obrigado por vir ao programa. Obrigado, Jonas. Obrigado a vocês sempre por estar cobrindo os nossos eventos, por vocês estarem sempre aqui na realização dos nossos eventos também. A gente que agradece por essa acolhida, que a gente sempre tem esse carinho, que São Lourenço sempre nos dá, Samara. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. A Samara, o Bento e o Benício conversaram comigo agora aqui ao vivo no programa da Sétima EFAíslo. Ricardo, enquanto o pessoal posiciona aqui para mim bater um papo com a Josiane, que é da Associação Comercial, pode pôr aí um parceiro nosso para a gente falar, até porque é possível estarmos aqui pelos parceiros que temos através da ONU São Lourenço, inclusive, que tem curso de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia. Dá para estudar de graça na ONU São Lourenço. E você faz o seu vestibular, a sua inscrição para o vestibular aqui na feira mesmo. É rapidinho. E quem conhece a ONU São Lourenço sabe da qualidade e do compromisso que se tem, inclusive com a família de toda a região. Josi, obrigado por vir, hein? Olá, Jonas. Tudo bem? Eu vi que você sentou ali e correu, porque não dá para parar, né, Josi? Não, não dá para parar. A gente fica em movimento. No último dia da feira, a gente sai meio que apagando em 100. A Josi é a esposa do Deni, né? Isso. Então, a loucura de fazer uma feira já se sabia antes. É, já estava em casa o negócio. Já sabia que ia ser um compromisso bem grande, né? E como você avalia? Como é que está sendo? Porque já estamos no domingo, o sentimento agora acaba sendo realmente de avaliação. Como que você avalia esta feira, Josi? Olha, Jonas, nós estamos muito contentes, né? Ela está superando a expectativa, ela superou a feira anterior. A gente fica grato por isso, né? A gente já está pensando na próxima também, né? Já vamos matutando. Então, assim, os expositores estão muito contentes. A gente está ouvindo muito elogios. E a cada ano vai... A cada exposição vai melhorando ela, né? Que legal. E o trabalho que a CISLO desenvolve vai muito além, né? Da EFA-ISLO. Muitos eventos vêm esse ano ainda, né? Sim, nós temos. Temos eventos próprios da própria CISLO, né? Nós temos uma vez por mês, a cada uma, cada dois meses, o café empresarial, com os empresários contarem os cases. A gente agora estava envolvido com a EFA-ISLO, mas aí agora vem os projetos para o Dia do Trabalhador e assim vai por diante. Em relação à Sétima EFA-ISLO, que começa muito antes, obviamente, da feira, o que dá mais trabalho, Josi? É a feira em si ou é o trabalho antes? É o trabalho antes, né? Claro que a hora que a feira acontece tem os seus ajustes, mas vem tudo um planejamento, né? Então é tudo muito bem pensado, muito bem elaborado. Então é ali que a gente quebra a cabeça para estar organizando nesse tamanho que ela foi. 50 milhões de negócios, 80 mil pessoas para a última feira. Quebramos já essas metas? Eu acho que quebramos sim, quebramos sim. A gente ainda não fez a contagem bem certa, mas com os expositores que a gente conversou, eles estão muito contentes com os negócios. Talvez não todos efetivados, mas já pré-agendados para continuar. E o número de pessoas foi superado, com certeza. Quem é que vem para o show hoje? Hoje vem nenhum de nós. Gratuito. Gratuito, então. O pessoal vem prestigiar que vai ser um ótimo show. Que coisa boa, Josi. Obrigado por vir ao programa, viu? Obrigada a vocês pelo espaço, tá bom? Eu que agradeço, viu? Josi veio falar com a gente, Josiane, falando, portanto, do trabalho que é desenvolvido aqui, direto da Sétima Infaíslo, que é um sucesso. Como disse, lá em 2022, foram 50 milhões de negócios gerados, mais de 80 mil pessoas. A gente conversando aqui com a organização, com os empresários, estima-se de que somente neste sábado passaram mais de 30 mil pessoas. E a gente pôde notar isso visivelmente. Aqui do meu lado está o Cadore da SL. E ontem, quando eu passei lá no estande, era gente que não parava mais de entrar aqui no parque, aqui no centro de eventos. E pôde ver, inclusive, o show gratuito que teve ontem à noite do Mateus e Cauã. Quando saímos do parque, tinha uma fila enorme. Aqui, brincando, sem medo de errar, passava de três quadras aquela fila de pessoas entrando para ver o show do Mateus e Cauã, mas para conhecer a tecnologia e aquilo que está sendo exposto aqui na IFAISLO. Como disse, são 110 expositores que estão aqui oferecendo seus produtos e toda a tecnologia. Esse maravilhoso cenário é uma gentileza da SL Móveis, que eu vou falar com o Cadore já já, mas põe aí para mim o pessoal da Tevere, porque eu estive lá ontem acompanhando o pessoal da Tevere, que também tem novidade. Enquanto isso, eu tomo um cafezinho aqui com o Cadore. Promessa é dívida. Ao vivo, falei neste sábado, no terceiro dia de IFAISLO, que eu viria no estande da Tevere conhecer as maravilhosas estruturas que já conquistaram o sul inteiro do Brasil. E aqui está um dos esteios da Tevere, que é o seu Aristides. É uma emoção sempre falar sobre uma empresa como essa, que oferece tecnologia, que acompanha a evolução e ainda assim faz questão de estar na sua terra, em São Lourenço do Oeste, valorizando o evento deste amanhã, senhores CITES. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente a Tevere está passando por um momento muito bom. a prova que nós estamos demonstrando que é aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Mas o objetivo nosso é cada vez atender melhor o nosso cliente, satisfazer as necessidades do nosso cliente. Então a gente incansavelmente trabalha nessa pegada aí. Conta para a gente um pouquinho da história da Tevere, senhor Egito. Olha, a Tevere, o nome Tevere é oriundo do nome italiano, do Rio Tevere. O seu Ângelo é italiano e quis dar a sua empresa aqui, uma homenagem do Rio italiano, o Rio Tevere. A Tevere começou em 86, nós começamos com colchões de espuma, fabricávamos colchões, depois passamos a fazer manutenção de furgão, furgões, depois acabam produzindo furgões, e quando produzimos furgões precisavam muitas peças. E nas peças para fazer os furgões precisavam uma máquina, uma guilhotina e uma dobradeira. E fomos em busca desses dois equipamentos. E começou a aparecer muita gente interessada em comprar aço dobrado. E devagarzinho fui introduzindo, introduzindo. Hoje, graças a Deus e graças a nossa equipe, que é uma bela, uma equipe, nós estamos presentes nos três estados do sul. Um orgulho, senhor. É, realmente, e cada vez oferecer um produto melhor, um produto diferenciado, nós temos muita responsabilidade com as nossas entregas, as nossas entregas são todas elas programadas, e na programação nós fizemos a entrega, e o nosso cliente e o cliente tem nos prestigiado, graças a Deus. A companhia está bem, está com uma bela equipe, está com uma bela equipe de venda. E, acima de tudo, o que nós queremos entregar é qualidade. Porque a qualidade, o seu anjo sempre implantou, e o que nós queremos, a qualidade não pode estar ausente de maneira alguma. A nossa busca pela perfeição é contínua. Que coisa boa. Sra. Echides, obrigado por nos receber aqui, por confiar no trabalho da TV Sudeste, em divulgar esse magnífico trabalho desempenhado pela TV há tantos anos. Ok, eu que agradeço, agradeço a vocês, por nos dar essa oportunidade para conversarmos alguma coisa a respeito da TV. Muito obrigado, e que Deus abençoe vocês aí. Tudo de bom. Amém, Sra. Echides da TV, estou aqui no stand, e eu gostaria, eu não sei, a Luísa está comigo aqui, Luísa? Não sei se o Moser consegue vir aqui para a gente um pouquinho. O Moser, pode chamar, a gente continua gravando aqui, falando, porque nós estamos visitando esse stand da TV. Moser foi quem nos recebeu no escritório da TV, acreditou nesse trabalho. Porque eu daqui vejo um produto que você falou lá no stand, né? É isso mesmo, Jonas. A TV está entrando no novo ciclo, como eu te falei ontem, e a grande oportunidade que nós estamos trazendo para a feira é justamente o nosso corte a laser. Então, aqui está um pouco do que eu comentei ontem contigo, né? As infinitas possibilidades que esse equipamento e o material permite. Então, você pode fazer desde um painel, uma fotografia, até mesmo uma peça para um equipamento, um corte em derivados tipos de materiais, com acabamento justamente no corte e precisão. Então, você tem aí um material altamente, digamos assim, que permite fazer cortes que não têm resíduo de fagulhas de ferro e reprocesso. É uma máquina, um computador que faz o desenho, e aí vem o laser em cima da chapa? Exatamente. A gente recebe o projeto do cliente, planifica ele num sistema integrado de computador, para que envia para a máquina, e aí a máquina vai fazer o corte nas diversas formatos que o cliente precisa. Como é que o mercado reage à frente disso? Isso é, hoje é o que há de mais moderno para corte de aço, porque ele possibilita essa modificação de todas as peças e esses ajustes. Então, o laser já nasceu há muito tempo, ele já está incluído já nos processos de construções, tanto de produtos quanto de obras. A gente fala muito do setor automobilístico, usa muito laser, e a Tevere, então, foi buscar o que há de melhor em equipamento para oferecer para os seus clientes esse tipo de material. A gente fala para uma região com vocação na indústria. O sudoeste do Paraná se desponta nesse aspecto, isso aqui vai para a indústria. Exatamente. O sudoeste do Paraná é o celeiro, principalmente, na produção de máquinas agrícolas. Nós temos hoje clientes que, então, utilizam esse tipo de material e que nos permite, então, estar junto na cadeia produtiva dele. Então, produção por série, em peças e equipamentos, de precisões exatas. Que vai dar o quê? Qualidade ao produto dele, acabamento e funcionabilidade. Que beleza. E é realmente uma novidade. Isso, para a nossa região, embora o laser já exista um tempo, para a nossa região, ainda é novo, né? Ainda a população começa a se acostumar com isso. Exatamente. A gente já vê o movimento já do mercado aqui regional com essas máquinas, esses equipamentos, certo? E a Tebre não podia ficar de fora também desse mercado. Então, está numa crescente, é o futuro. Então, a gente tem que estar atualizado e por isso que a Tebre vem sempre buscando inovações. Só para a gente concluir. Se o cliente quiser, a Tebre faz um projeto? A Tebre faz o projeto, faz o desenho, o cliente aprova e a gente executa o seu pedido. Eu convido aí aos nossos telespectadores, né? Para que, então, procure a Tebre para fazer o seu projeto da maneira que você busca e aquilo que você quer no corte aço laser da Tebre. Não é à toa que a Tebre é forte em aço, é tradição e não é de hoje. Um abraço para o pessoal da Tebre. Não veio o chocolatinho ainda, hein, Luísa? Sem chocolatinho ainda. Estou brincando, o pessoal da Tebre está aqui. Depois a gente vai conversar com eles. Fui lá visitar, viu, aquele stand maravilhoso. Mas, falando em stand maravilhoso, tem um stand aqui na feira que ficou parado obrigatório no encerramento, que é o da SL Imóveis. Tudo bem, Cadore? Tudo bem. Que stand maravilhoso, hein, Cadore? Com certeza, Jonas. Deu trabalho para fazer aquele stand, deixar bonito para nossos clientes virem e aproveitar, fazer suas compras, escolher o seu móvel. Então, a gente até agradece a todos que nos visitaram aqui na feira, hoje é o último dia. Mas, assim, foi muito bom. A gente, com certeza, vai participar novamente. Sabe, Cadore, que eu comecei o programa aqui, ó. Bom, o pessoal está vendo nas imagens lá, ó, o stand da SL. E eu comecei dizendo assim, ó. Cliente da região toda é acostumado a comprar com a SL. Essa região toda que eu falo é aonde, Cadore? Para quem não conhece. Então, Jonas, a SL Imóveis hoje tem 10 lojas, né? Temos 10 lojas no total. São 4 lojas no Paraná e 6 lojas aqui em Santa Catarina. Temos loja em Pato Branco, Francisco Beltrão, 2 vizinhos e lojas SL Imóveis em Palmas. E aqui em Santa Catarina temos SL Imóveis em Quilombo, Novo Horizonte, São Bernardino, Campo Herê. E aqui em São Lourenço, São Lourenço, que acontece a sétima e faído, temos duas lojas aqui para melhor atender nossos clientes. Só na SL, já é quanto tempo de estrada, Cadore? Pois é, então, Jonas, são 25 anos de estrada e estamos aí batalhando aí para a nossa empresa crescer. Ontem, depois aqui do programa, eu fui lá na SL. Como eu disse, é parada obrigatória lá para encerrar, né? E aí passava, ô, Cadore, Cadore. É muito tempo de trabalho, né, na região. Com certeza, Jonas, a gente tem um conhecimento muito grande com as pessoas. Então, todo mundo, quando chega aí, já levanta a mão, já cumprimenta, já entra no standard aí, fica bem à vontade. Então, uma experiência aí de 25 anos na SL Imóveis, a gente tem uma bagagem muito grande. Como é que foi a feira, Cadore? Olha, surpreendeu a feira, a expectativa aí foi o que nós esperávamos, né? Mas muito mais, na verdade, do que nós esperávamos que seria. Que coisa boa. Para quem está assistindo a gente, só para a gente concluir, agradecendo, Cadore, por vir ao programa. Dá para comprar fácil. Quem não é cliente da SL, dá para ser já ou não? É difícil? Com certeza. Dá para comprar muito fácil na SL Imóveis. Faz o cadastro? Você faz o cadastro, você pode comprar. Hoje, a SL Imóveis tem a financeira própria, nós temos aí o pagamento no cartão de crédito, o nosso cliente pode esticar o prazo também. Hoje, a parcela da empresa aí, para o nosso cliente pagar, temos até em 15 vezes. 15 vezes? Financeira própria. Mas que coisa boa, fica fácil, né? Fica muito fácil. Eu falei brincando, mas não brincando. Essa semana eu vou lá e nós vamos terminar a nossa conversa, então, Cadore. Com certeza, eu vou esperar você lá. Porque na SL Imóveis... Você sempre compra bem. Cadore da SL Imóveis para a gente, ao vivo, aqui, da sétima EFAíslo. Agora, eu vou olhar nos dois aqui, até para mim não falar errado, a hora, para quem acompanha a gente, no meu relógio daqui, é 18h23. Meu Deus do céu, vai passando rápido. Meu xará, quase xará, né? É Jonas e o velho? Jonas. Como é que está? Tudo bem, Jonas? Tudo bem. Não é que veio o chocolatinho? O que foi feito, pedido e entregue. Isso é Tevere, hein, Luísa? Não? Vou dividir com a equipe toda, ó. Falei brincando do chocolate e não é que veio? Olha que maravilha. Só no stand da Tevere que tem isso aqui. E eu fui lá e eu acho que engordei uns 8kg já, de quinta para cá. De tanto comer o chocolatinho. O chocolate da Tevere? É bom. Como é que vai a Tevere? Muito bem, muito bem. E agora ainda melhor. Que coisa boa. Como é que foi a feira? Como é que se avalia tanta gente descobrindo toda a tecnologia, toda a novidade que só a Tevere tem, Jonas? Sem dúvida. A feira está superando as expectativas ainda mais, né? Nós tínhamos esse anseio por parte da nossa equipe Tevere e também por parte dos nossos clientes. E que a gente pudesse estar também participando e prestigiando um evento dessa magnitude. A gente já falou durante esses dias de programa de que a Tevere atende o sul do país inteiro, os três estados. Perfeito. Para quem está vendo a gente agora, quer fazer um projeto, vai fazer uma obra, pode bater um fio e alguém vai lá conversar com a pessoa. Ou tem que vir aqui? Como é que funciona essa parte de logística também? Perfeito. Nós temos então essa abrangência nos três estados do sul. E para quem precisa, o nosso cliente, com a sua demanda, com o seu projeto, nós temos equipe de campo. O nosso time também faz visitas presenciais, entende, analisa o projeto. Tem uma estrutura interna também que é acionada no momento necessário para que a gente consiga dar o retorno, o respaldo mais imediato e mais seguro possível para o andamento do projeto do nosso cliente. A obra, ela é mais rápida, acelera e reduz custos. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Quem vai no estande da Tevere vai encontrar o que lá, Jonês? Vai encontrar um pouco daquilo que a Tevere faz, que a Tevere entrega. Essencialmente, o nosso estande é composto por produtos produzidos pela Tevere. Então, aqui a gente oferece algumas possibilidades de negócios, algumas possibilidades de projetos, obras, também atrelado àquilo que a gente consegue entregar ao nosso cliente. Sentimento da equipe da Tevere encerrando a feira, qual é, Jonês? Sem dúvida, tem um sentimento de realização, né? E, é claro, poder também receber, acolher os nossos clientes aqui, isso é muito bacana, gratificante e maravilhoso. E, certamente, nós queremos e estamos nos preparando para estar cada vez melhores. A Tevere em constante movimento. Que beleza. Sempre acompanhando a realidade do mercado e sempre, é claro, ao lado dos nossos clientes, e aos nossos parceiros. Só para a gente concluir, não é só pessoa física, B2B, empresa para empresa, faz negócio com a Tevere? Faz negócio com a Tevere, sem dúvida. Jonês, que alegria em tê-lo aqui, viu? Prazer, obrigado pela oportunidade. Luísa, obrigado pelo chocolatinho, ó, ó. Maravilhoso. Deus sabia que tinha um chocolatinho lá, por isso que eu pedi. Pessoal da Tevere, toda a equipe, todo o pessoal, fazendo com que isso seja possível. E a gente consegue, pode pôr aí as imagens da feira, imagens gerais que captamos ontem, inclusive, de toda aquela grande movimentação. E você pode seguir acompanhando, porque hoje ainda tem show com nenhum de nós, gratuito. A partir das 20 horas, você tem a possibilidade de conhecer mais a tecnologia, de saber aquilo que está sendo exposto. E não somente isso, mas realmente de trazer a sua família numa atividade diferente, numa ação tão bacana que está sendo realizada desde quinta-feira, aqui em São Lourenço, da sétima EFAISLO, com um slogan tão bacana, tão inteligente. E aqui, né, o nosso parabéns para a equipe de organização, a Comissão Central Organizadora, em nome do presidente, o Fernando, que trouxe esse slogan, viva essa experiência. E é uma belíssima experiência, porque vai muito além de negócios, vai de relacionamento, vai de criar vínculos com as pessoas, porque é a partir dessas feiras que se formam amizades e se faz a diferença para que não somente a vida profissional, a vida social, mas desenvolvimento regional acontece a partir de feiras como essa. Aquele networking, nada mais é do que criar vínculos, fazer amizades para que todos se desenvolvam, seja lá na sua atividade, serviço, industrial, não importa. E é desta maneira, é com esta mensagem de criar vínculos e amizades, é que a gente encerra a nossa participação da TV Sudoeste, da Rede Selenauta de Comunicação, aqui da Sétima EFAISLO. Cumprindo com o nosso dever inicial, de que é sempre informá-lo, com a credibilidade de uma empresa que tem mais de 60 anos de história no Sudoeste do Paraná, com a TV Sudoeste, com mais de 30 anos, com a força, com a credibilidade de levar a você, mais do que transmissão, mais do que cobertura, levar a verdade de aproximar você das coisas. E é isso que a gente cumpriu desde quinta-feira aqui. Agradecendo toda a nossa equipe técnica, tanto para quem fica lá na TV Sudoeste, em Pato Branco, na nossa sede, que é apenas o nome, a sede em Pato Branco, que a gente compreende por muitos municípios do Sudoeste, no Oeste de Santa Catarina e também pela internet. E Normo Lossi, Sidney Loura, o Ricardo Viapiana, a Ivete, e o Rogério Asse, que esteve com a gente aqui em Loco, e toda a nossa equipe que vai muito além, lá em Pato Branco. Meu agradecimento, uma ótima tarde para você, um belíssimo domingo, e a gente se encontra. Há mais de 20 anos, a Ampernet acredita no poder da tecnologia para conectar e aproximar pessoas. Somos muito mais que um provedor de internet, somos uma operadora, que hoje leva conectividade para mais de 35 cidades no Paraná e Santa Catarina. Somos internet fixo imóvel, somos hiper benefícios, somos pioneirismo e inovação. Somos os mais de 300 colaboradores que atuam incansavelmente para garantir a sua conexão. Somos completa, somos a Ampernet Telecom. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com o que contar, é confiar, realizar De jeito ou maneira, não é só dinheiro É dinheiro parceiro, eu sou o Cicred No Brasil inteiro Abra uma conta no Cicred É mais que cartões Créditos, investimentos É ter com quem contar É muito mais queع